A Secretaria de Fazenda, a Cefaz, assinou um convênio envolvendo o Detran e o Banco do Brasil para facilitar aí a vida do cidadão voltada para o pagamento de taxas no Detran, bem como o próprio IPVA. Esse é um dia ímpar hoje que nós consideramos aí porque fizemos uma parceria grande, aqui ensinamos um termo, um protocolo de intenções com o Banco do Brasil. Esse protocolo ele visa facilitar a vida de todo o cidadão matogrossense e o que ele significa na prática? Nós estaremos ao longo dos próximos 90 dias integrando bases de dados com o Banco do Brasil. O cidadão matogrossense ele poderá ter acesso a esses pagamentos via seus smartphones, em toda a rede do Banco do Brasil, em todos os correspondentes do Banco do Brasil e é uma inovação porque os mesmos não clientes do Banco do Brasil terão esse acesso, terão esse serviço. E assim num primeiro momento, né? Tem outras taxas também, né? E isso ao longo do tempo a gente pretende aí fazer com que todos esses serviços que o governo do Estado ele presta ao cidadão, todas essas taxas, ele possa fazer da mesma forma, de uma maneira desburocratizada, de uma maneira mais leve e com agilidade, né? No caso da Fazenda, aqui nós poderíamos falar de um projeto grande que nós estamos fazendo, que é a questão do ITCD, que hoje preocupa toda a população, por causa muitas vezes da demora. Então nós estamos atacando isso, buscando dar agilidade nesse serviço para o cliente contribuinte, que é quem faz aí o Estado andar. Conversa funcionada a partir de quando, secretário? Olha, o prazo é 90 dias, né? Esse, o Banco do Brasil está com o piloto, terminando o piloto agora, na cidade de São Paulo, aonde ele está testando o pagamento da segunda via lá de identidade. Então em 90 dias a gente deve estar prestando esse serviço a pleno vapor. A partir de setembro por aí. A partir de setembro, é. E é importante lembrar também que existe um projeto da Secretaria de Planejamento e do CEPROMAT do Estado que está trabalhando fortemente para enviar os documentos para a casa do contribuinte, a carteira de motorista para a casa do contribuinte, né? E o próprio documento de licenciamento. Então o governo está fazendo um trabalho enorme do ponto de vista aí de facilitar a vida do cidadão. Essa é a ideia, né? Porque nós precisamos prestar um serviço de qualidade, é isso que a gente está buscando aqui. E tem novidades da sequência também ainda, né? É, olha, nós estamos aqui com um planejamento muito amplo, né? Temos uma grande novidade que é a implantação da Secretaria de Atendimento ao cliente contribuinte do Estado, né? Essa Secretaria, ela visa o quê? Ela visa prestar um serviço de qualidade para os contadores, para os empresários, né? Nós já temos hoje, do ponto de vista de organograma, isso já está em funcionamento. O Carlos Barão, que é o Secretário Adjunto de Atendimento ao Contribuinte, está trabalhando forte aí no planejamento 2015-2016. E isso significa o quê? Significa que nós estamos reestruturando o call center, nós estaremos aí reestruturando a ouvidoria da Cefaz, porque a gente acredita que o contribuinte precisa ter um canal para dar sugestões, para tirar suas dúvidas e para reclamar também. Porque através dessas reclamações é que nós vamos aperfeiçoar cada dia a mais o atendimento da Secretaria de Fazenda. Parabéns para o senhor. Eu agradeço e quero desejar aí uma boa noite a todos os ouvintes e ao meu amigo Roberto França. Muito obrigado.